Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu estou voltando da cidade de Orois. Para quem não assistiu essa saga, essa série eu estou vindo de Calcaia em direção à cidade de Banabuiu. Saindo de Calcaia passei em Canindé, em Canindé passei em Xoró, de Xoró fui para Quixadá e de Quixadá fui para Banabuiu. Em Banabuiu, filmei o açude de Banabuiu e de Banabuiu decidi de última hora ir até Orois para conhecer o segundo maior açude do estado do Ceará, que é Orois. E é muito, muito distante. Já que eu estava em Banabuiu, decidi ir logo em Orois. E aí foi muito bacana. Quem quiser assistir os vídeos que estão aí no canal, é só voltar aí os vídeos anteriores. Vocês vão entender o ponto que eu estou falando. Vocês vão ver por onde eu passei. E Orois é um açude muito, muito, muito grande, muito bonito. Fui também na válvula de alívio dele lá. Agora, já são as três e meia da tarde, por aí. Estou voltando a endereçar a Calcaia novamente. Acabei de sair de Orois. Agora estou querendo ir para Banabuiu. Banabuiu, vou passar novamente em Quixadá e vou para casa. Essa é uma viagem muito importante para o canal. Porque é a viagem mais longa do canal. É a mais distante que eu já andei. Passei o dia inteiro a dano de moto. Mas foi bem legal. Muitas coisas aconteceram nessa viagem. Conheci muitos lugares. Essa voz que eu estou colocando aqui para vocês, eu coloco geralmente depois dos vídeos. Eu narro os vídeos, na verdade. Essa voz não é real para a viagem. Eu coloco depois dos vídeos. Então, muita coisa aconteceu na volta desta viagem. Já saí de Orois, três e meia da tarde. A primeira placa que eu passei de lá para cá dizia que Fortaleza estava a 344 quilômetros de distância. Não ia dar tempo de chegar em Calcaia antes que o sol se pôr. Então, tive que dirigir ainda muito tempo à noite. Mas eu não contava que saindo do Quixadá, o pneu ia furar. Já eram as cinco e pouco da tarde para as seis horas. Saindo do Quixadá, o pneu furou. Então, atrasou bem mais. Tive que andar com a moto que o pneu furou até. Chegar em Baretama. Em Baretama, teve um jeito de consertar o pneu. E segui. Já eram as seis e pouco para as sete horas da noite. Consegui ir para casa. Depois, né? Consertar o pneu. Depois de consertar o pneu, começou uma chuva muito forte. Então, peguei chuva por mais de... Acho que 40 minutos. Embaixo de chuva grossa não estava vendo nada. Estava andando bem lento na moto. Porque não estava enxergando nada. Chuva muito forte. Então... Vocês podem se perguntar por que eu não filmei. Essa câmera não é tão boa assim. Ela não é GoPro. É uma câmera... Ela é boa, mas simples, sabe? Ela não conseguiria filmar... À noite. Mesmo a GoPro, ela não filmaria à noite, né? Ela filma algumas coisas, mas não é tão... Nenhuma câmera filmar à noite, né? Precisa de luz para poder ter... Além de pegar a imagem. Então, eu não filmei por causa disso. Porque não tinha o que filmar. Já estava à noite. Já era sete horas da noite. Então, quando aconteceu essas coisas... Não deu para registrar. Mas isso aqui eu estou contando para vocês porque... Para vocês saberem, né? Que esse tipo de conteúdo de viagem... Pode ter alguma surpresa, algum problema. Como já teve em outras viagens também. Na viagem... Algumas que eu fiz, né? Sempre tem algum problema, alguma coisa. Mas a gente consegue desenrolar... E... E vai em frente. Então, rapaziada... Mas isso não vai tirar o mérito... Da viagem... Dos lugares que eu passei. Muito... Foi muito bacana. Vai sair depois um vídeo aí... De outra viagem que eu estou fazendo. Que eu já fiz também. Em breve vai sair também um vídeo muito interessante. E... Quero dizer para vocês... Muito obrigado pela audiência de vocês. É muito importante para o canal. Vocês estejam aqui assistindo os vídeos. Estejam aqui apoiando a gente. Já deixem um like no vídeo. Já deixem um... Um gostei. Um joinha, né? Se inscreve no canal. Deixe um comentário bacana. Estou tentando nesse projeto novo... Da minha vida. Tentando conhecer o estado do Ceará de ponta a ponta. O máximo de lugares que eu puder passar... Eu vou passar. Se depois... É... Eu mudar de ideia. Eu fazer outra coisa. Vou trazer para o canal também outro conteúdo. Outras coisas diferentes. É... Eu vou continuar as coisas de guitarra também aqui no canal. Para quem curte esse tipo de conteúdo de música também. O YouTube aí não divulga muita coisa de música. Tem uma certa restrição. Mas... Vamos em frente. O que está muito bacana. O canal está chegando aí... A 70 mil inscritos. Eu conto com o apoio de vocês. Para a gente chegar aí... Logo a essa meta. O canal ainda não é monetizado. Por mais que tenha muito inscrito. As views dos vídeos longos são poucas. Então eu preciso que vocês assistam os vídeos longos. Porque os shorts... São bem assistidos. Para que o canal possa monetizar. E assim ajudar... É... Os custos dessas viagens. Porque gasta muito dinheiro. Porque só de gasolina. Eu abasteci acho que a moto umas 5 vezes. De lá para cá e voltando agora. Com certeza eu vou abastecer mais uma vez ainda. Toda vez que eu abasteço eu enxutante. Para poder aguentar muito tempo viajando. Então... Espero que vocês... Estejam aí curtindo o conteúdo. E venham nos ajudar aí no canal. Para quem tem curiosidade em saber. A minha moto é uma moto 160. Uma fonte 160. Uma moto de baixa cilindrada. Mas que estava sendo bem bacana viajar com ela. É uma moto boa. Para viagens tão longas assim. Ela é um pouco mais... É... Complicada. Mas... Está de boa. Está tranquilo. Você que... Quer viajar também. Tem que se preparar fisicamente. Tem que se preparar... Mentalmente para poder... Ter condições... De fazer assim longos períodos. Longas viagens. Senão você vai se acabar as suas costas. Do seu corpo. Então... Preciso estar... Fazer exercícios. Fazer alongamentos. Para que você possa estar... Pronto. Para enfrentar a estrada. A intenção deste vídeo aqui... É mais a despedida. Aqui de Horóis. Contar para vocês... Algumas coisas da viagem. E durante a volta da viagem também... Uma coisa interessante. Muita cobra na estrada. Muita cobra. Passei por duas de boia. Durante a volta. Uma no meio da pista. Atravessando a pista. E outra também estava... Não sei se estava morta. Mas estava na beira da pista. Fora que eu vim de Canidéia para cá. Para Horóis. Muita cobrinha pequena também. Morta na estrada. Andando na estrada. Eu acho que elas vão para a pista para se aquecer durante o dia. Não sei o que é. Então atravessa mesmo lá. A pista. Muita cobra na estrada. Então... Você que... A intenção aqui dos meus vídeos. É deixar o mais original possível da... Do trajeto. Para você que quer fazer. Que pensa em um dia fazer. Você ter essa noção. De distância. De tempo. De... Como é que está a estrada. De Banabuiu até Horóis. A estrada está péssima. Muito, muito buraco. Está muito, muito ruim. Então você que quer vir para cá. Já sabe. Estou mostrando no vídeo aqui. Quantidade de buraco. Muito buraco mesmo. Então você já está tendo a noção. Talvez quando você venha esteja melhor. Ou pior. Ninguém sabe. Mas agora é esse o estado que se encontra. Muito, muito buraco. Então eu tento mostrar. Deixar o mais real possível. E é isso aí galera. Conto com o apoio de vocês. Obrigado pela audiência. Vejo vocês nos próximos vídeos. E nos próximos vídeos. Está muito massa. Vai ter alguns mistérios. Que eu vou mostrar para vocês galera. Então eu espero que vocês estejam aqui. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe aí um joinha. Um gostei. Deixe um comentário bacana. Se você já foi. Em Horóis. Se você quer ir em Horóis. Alguma coisa do tipo. É isso aí rapaziada. Valeu. Fui. E se você não viu. O começo da série. Vai lá assistir. Está muito massa. E se você já foi. E aí E vai lá assistir. Obrigado.